Música Boa noite. Parceria. Essa palavra entrou de vez para o vocabulário do gestor público. Sem a união de esforços, tudo fica mais difícil para prefeitos, governadores e até mesmo para presidentes. O prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim, sabe bem o que isso significa. Com o trabalho associado ao do governo do Estado, Angelim mudou o dia a dia do cidadão da capital. E é para falar sobre a continuidade desse trabalho com o novo governo de Nobio Marques, que nós conversamos agora com ele. Boa noite, prefeito. Prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia de novo. É um prazer retornar a Ideias da Aldeia e falar para toda a população do nosso Estado. É realmente parceria, não é uma palavra nova, né? É um jeito novo de governar, de se gerir, de se cuidar de uma cidade, né? E aqui em Rio Branco tem dado certo, dessa parceria com o governo do Estado e com o governo federal e principalmente com a população. Prefeito, o senhor há dois anos, praticamente dois anos, o senhor sabia quais os desafios que o senhor enfrentaria comandando os trabalhos na Prefeitura de Rio Branco. Hoje, sem essas parcerias, o senhor teria condições financeiras de levar adiante esse trabalho que tem sido colocado em prática? De forma alguma. Agora, eu queria relembrar, Tainha, que quando a Frente Popular me convidou para ser candidato a prefeito, dizia que o Angelim nunca vai ganhar uma eleição porque ele é técnico. Ele é economista, só o professor de ver a cidade nunca participou de nenhuma eleição. Mas exatamente em Rio Branco, pela situação que nós recebemos em Rio Branco, antes da gestão anterior, precisava de um técnico para poder cuidar, primeiro arrumar a casa e depois começar a efetivar ações, realizar ações pela cidade. E é isso que a gente tem feito. A gente recebeu dívidas imensas, a gente recebeu uma instituição, uma prefeitura com um quadro funcional extremamente desmotivado, sem equipamento, sem condições efetivas de trabalho, de ambiente de trabalho. E a gente, com muita dedicação, com uma equipe muito eficiente que nós tivemos, que Deus iluminou para escolher, e com a parceria com o governo do Estado, nós conseguimos, nesse, está se completando dois anos, em janeiro próximo, da gente realmente fazer um trabalho que está longe do desejado, mas está além da expectativa que eu mesmo tinha nesses dois anos de mandato. E uma coisa foi muito proveitosa. Nós fizemos uma escolha. Ou a gente trabalha apenas com o conhecimento técnico que cada membro da equipe tem, ou a gente escolhe, faz a opção de trabalhar junto com a população, consultando, fazendo um diálogo. Não aquele diálogo do sim, sim, mas o diálogo do sim quando dá para fazer, do não quando não dá para fazer. Mas, principalmente, buscando trabalhar juntos, com a comunidade, através dos movimentos sociais organizados, prefeitura, e buscando apoio financeiro e técnico, quando necessário, do governo do Estado e do governo federal também, através da bancada, através dos ministérios. O senhor fala sempre em trabalho em parceria com a população, né, que é importante a participação da comunidade para que os trabalhos da prefeitura deem sequência. A comunidade compreendeu, finalmente, a ideia, a proposta das regionais? Porque isso foi um problema, lembro que no início da sua gestão, as comunidades não tinham bem definidas ainda a ideia das regionais. Isso agora já está consolidado? As políticas que os gestores da prefeitura anteriores faziam com o movimento social era uma política equivocada da cooptação, da manipulação do movimento social, das lideranças. E nós optamos pelo fazer o seguinte, respeitando as diferenças, mas as autonomias principalmente, nós temos que buscar uma parceria do ponto de vista de discutir a cidade, não o buraco da rua onde mora o presente do bairro, não os interesses individuais, mas a gente fazer uma discussão ampla do processo de criação de um programa de saneamento na cidade, de uma urbanização de uma regional, do que é mais importante a você ter uma qualidade de vida do ponto de vista do controle ambiental, da limpeza de grapés, construção de uma creche, de uma praça. E isso é o que nós temos feito nesses dois anos. Sábado anterior, dois sábados atrás, nós fizemos a segunda vez a discussão da gestão participativa, que é o que se anteriormente chamava de orçamento participativo, só que discutiu, não cumpriu e ele perdeu credibilidade. Nós criamos a gestão participativa e praticamente 100% do que nós discutimos com a comunidade de 2005 nós realizamos. E agora realizamos a nova discussão para 2007, com a participação de todas as regionais, dos conselheiros das sete regionais, foram dois dias de trabalho. Primeiro fizemos uma capacitação, um nivelamento da informação sobre questões orçamentárias, sobre plano de governo, sobre gestão pública municipal, políticas municipais. E depois a própria comunidade, através dos conselhos das regionais, discutiu as prioridades que eles desejam para cada regional. Nós temos 9 milhões para esse recurso. E domingo último, nós passamos o dia todo, das 7h30 da manhã às 16h30, no colégio agrícola, atual colégio da Escola da Floresta, com todas as lideranças do movimento social rural. Tinham lá amigos da Transacriana, do Moreno Maia, do Belo Jardim, de várias associações. E foi discutido então o recurso que a gente tem, que é pouco, mas está garantido, de 3 milhões para o campo, para a zona rural. E isso dá em torno de um total de 12 milhões. Afora os recursos que a gente vai captar junto ao governo federal, através de emendas de bancada, emendas individuais, e de projetos que a gente consegue aprovar nos ministérios, graças ao apoio e o livre trânsito, posso dizer assim, sem nenhuma vaidade, mas com muita humildade, que nós temos, graças a Deus, como presidente Lula. Prefeito, aproveitando que o senhor já falou a respeito da produção agrícola, o senhor conseguiu já implementar aquela setorização nos nossos polos agrícolas, de em determinado polo você produzir determinados produtos, para que setorizando facilita para o grande empresário ir até aquele polo e conseguir uma boa quantidade de determinados produtos? Inclusive foi motivo de uma entrevista nossa aqui nas ideias da aldeia. Nós estamos concluindo o nosso zoneamento rural, zona rural. Eu já aprovei o plano diretor urbano, desenvolvimento urbano, e agora vou ter o plano diretor desenvolvimento rural, que provavelmente será uma das únicas cidades da Amazônia que vai ter os dois planos que se completam, que são necessários para você trabalhar no planejamento da toda a Amazônia. É uma obrigação constitucional também no plano rural? Não, é do plano desenvolvimento urbano, o plano diretor. É bom até que se diga, que foi uma procuradora jurídica do município, a doutora, não lembro aqui, fez o participante de um congresso no Rio de Janeiro, apresentando a metodologia como foi feito o nosso plano diretor de desenvolvimento urbano. E foi considerado um dos melhores do Brasil. É tanto que com isso ela já foi convidada para apresentar novamente esse trabalho no Rio de Janeiro, em novembro próximo. E por que foi bom? Pela forma participativa como foi feito. Foram 17 meses de amplas discussões com a classe empresarial, com o CREA, com universidades, com o movimento social, com todos os setores da sociedade que têm a ver com a cidade. Todos têm, porque nós moramos numa cidade. E o plano diretor disciplina o crescimento da cidade, ele dá o ordenamento territorial, ele define caixas de rua, calçadas, cabaritos de prédios, até que quantos andares pode fazer a terminada do prédio, qual é a área que é em própria habitação. Então, esse que você está falando dos polos, esse plano diretor de desenvolvimento rural, ele está fazendo um estudo em cada polo que nós temos no município, em cada área rural. Um estudo, inclusive, de solo, para saber o pós-geral do Fleming, qual é a aptidão que o solo é mais propício de você ter. Que tipo de agricultura, que tipo de grãos, que tipo de cultura você pode fazer naquele polo. E isso para nós não termos estimulando os pequenos produtores a contrair empréstimo, investir o pouco que ele tem em determinada cultura e depois ele não ter uma produtividade, não ter uma resposta do ponto de vista da produção. E isso nós estamos primeiro fazendo esses estudos. Alguns polos nós já temos os resultados, os técnicos que fazem as análises em laboratório, depois voltam para discutir com a comunidade qual é a cultura mais propícia, mais adequada àquele tipo de solo. Então, infelizmente ou felizmente, eu gosto de trabalhar com planejamento. Porque se existe uma coisa escassa, é recurso. Não é fácil o recurso. Então, é preciso trabalhar com muito critério, com muito rigor técnico, científico, para poder obter resultados mais palpáveis. E, graças a Deus, nesse próximo dois anos que nós estamos na prefeitura, a gente tem conseguido alguns resultados positivos, exatamente pela forma criteriosa que a nossa equipe age com a aplicação dos recursos públicos. Perfeito. Um cidadão que mora, por exemplo, aqui em Rio Branco, mora na floresta, ele se sente, nesses dois anos, ele se sente participando, ou então se sente parte do problema de um cidadão que mora no bairro do 15, por exemplo? Essas regionais conseguiram fazer com que o cidadão conseguisse enxergar não só o problema da sua rua, mas da cidade toda? Porque, se conseguiu isso, eu acho que isso já foi um avanço considerável, porque as lideranças comunitárias sempre olhavam para o próprio bairro, só olhava aquele universo. Então, se o poder público conseguiu fazer com que nós observássemos a cidade de cima, acho que já foi um bom ganho. Tem sido um aprendizado, porque você imagina, a gente trabalhava anteriormente, e continua trabalhando, com os presidentes das associações de bairros, mas quando nós criamos as regionais, nós ampliamos o Conselho da Regional, que tem o presidente do bairro, mas que tem o senhor de idade, que é uma referência, é uma liderança que existe no bairro há muito tempo, é uma dona de casa, é um jovem, é um pequeno empresário, que são líderes nas suas áreas de atuação. E o Conselho da Regional tem 28 representantes. E eles, impressionante, eles discutem ali, não o interesse da rua onde ele mora, mas ele discute o interesse da Regional. Então, quando os conselheiros se reúnem, eles conseguem ter uma visão do todo. Porque uma opção que a gente fez no planejamento, logo que eu entrei, foi o seguinte, nós vamos trabalhar para o regional, para eles discutirem quais são as prioridades da sua regional. Mas aquelas obras que são coletivas, que não pertencem a nenhuma regional, mas pertencem à cidade, que todos utilizam, essas a Prefeitura vai realizar de imediato. que foi a reforma do Terminal Urbano, que passa em torno de 15 mil pessoas diariamente ali. Procurei o meu companheiro e amigo Jorge Viana, governador, fizemos uma parceria, fomos à Brasília, conseguimos a parceria também do governo federal, e fizemos uma reforma, como nunca foi feito antes no Terminal Urbano. Mas tem um mercado público, Elias Mansur, porque tem muitas pessoas que não frequentam supermercados. Meu pai, tem 82 anos, ele é aficionado por ir a mercado, mas a mercado municipal. Meu pai provavelmente nunca entrou, talvez, num supermercado. Mas é dele, eu acho que eu vou a supermercado, vou a mercado, mas as pessoas mais antigas, que tem aquela tradição, gostam de ir ao mercado público. Então fizemos uma reforma no mercado Elias Mansur, que é o mercado principal. Estamos estimulando a criação de feiras livres nos bairros. Tanto as feiras, quanto os mercados, além da reforma, para oferecer melhor conforto a quem os procura, também nós tiramos a figura do intermediário e demos prioridade ao produtor, que ele vai lá e vende o seu produto fresquinho a um preço muito melhor para ele do que ele vender a um preço, como se diz no popular, um preço de banana, irrisório, que não paga sequer a sua força de trabalho e depois quem ganha é uma pessoa que não teve o trabalho de sol a sol de trabalhar a terra. Então esse trabalho com as regionais está fazendo com que a gente tenha alguns exemplos que têm sido para mim muito gratificantes. Uma regional, por exemplo, discutiu que a prioridade deles era fazer toda a limpeza ao longo do Engarapé, ali na Baixada. E com ruas que tinha no bairro totalmente carentes, precisando de asfalto, precisando de pissarra, de calçadas, de tijolo. Isso deixa a gente muito contente que as pessoas começam a despertar para uma questão de qualidade de vida, de saúde. Porque a limpeza do Engarapé desobstrução de Engarapé que está poluído é com qualidade de vida, é melhoria. E as pessoas optam por isso. É impressionante. Quando anteriormente se optaram não, eu quero que tapa aquele buraco da rua. Então eu fico muito aflito porque a gente como administrador, como pessoa que cuida, que gosta da cidade, como responsabilidade que eu tenho de prefeito, a gente quer fazer tudo. Quisera eu ter os recursos e os poderes necessários para poder realizar tudo o que a gente sonha de uma cidade que a gente quer e ama. mas eu estou com a consciência muito tranquila de que a gente tem trabalhado muito. Eu nunca prometi de resolver todos os problemas de Rio Branco, mas eu prometi de que nós íamos trabalhar muito. E eu, a nossa equipe, indistintamente, da Margarida, do Garique, que limpar as ruas, ao vice-prefeito, ao prefeito, ao secretário, ao recepcionista, ao secretário, ao aditador, todos têm a mesma importância, trabalham com o mesmo amor, com o mesmo compromisso com essa cidade. Agora, isso tem sido possível porque toda vez que eu vou à Brasília, que eu procuro lá os gabinetes do senador Tião, do senador Sibar, dos nossos deputados federais da base de apoio do governo, nós somos muito bem recebidos. Para você ter uma ideia, o ano passado, eu sou presidente da Associação dos prefeitos do Acre. E tem muita gente aqui dos municípios que estão nos assistindo. Nós fomos lá, eu liguei para o senador Tião, disse, senador, nós precisamos, os prefeitos, ter audiências com alguns ministros. Foram todos, né? E ele disse, quase ali, nós citamos oito ministros, o ministro da Fazenda, o chefe da Casa Civil do Presidente, o ministro do Trabalho, o ministro das Cidades, o ministro da Saúde, o ministro da Educação, oito. E ele disse, não tem problema. Marcou, nós somos em 21 prefeitos. Só não fomos os 22, porque a prefeita Zila não pôde ir à época, mas mandou, o Aloysio Bezerra foi representando. Então, estavam os 22 prefeitos. Em dois dias, nós fizemos oito audiências com ministros. Inclusive, teve ministro que disse assim, eu nunca vi isso aqui em Brasília. Geralmente, chega um grupo de prefeitos com deputados, entram, pedem o apoio para eles, dizem, olha, tem aí fora, tem os prefeitos, mas não tem não, porque eles são oposição. Que leitura o senhor faz disso? Eu faço de uma maturidade política que hoje nós temos aqui no Acre, que a gente respeita as diferenças ideológicas, mas a gente tem uma causa em comum, que é o Acre, que é o bem-estar da população. E essa força que a nossa bancada tem e o prestígio que o Acre tem junto ao governo federal é muito importante. Então, o Mocinho Magalhães, aquele projeto Mocinho Magalhães, ele estava praticamente engavetado. Ele não ia mais sair, já tinha perdido todos os prazos, já estava praticamente sem ter chance de se voltar a funcionar. E eu estive com o governador Jorge Viana, com o deputado Nilson Mourão, com o senador Tião, com o presidente da Caixa Econômica Federal, em 2004, a gente já nem assumido, em dezembro de 2004, pedindo para resgatar o projeto. Estive também com o ministro da cidade, à época, que era o ministro Olívio Dutras. É o projeto Habitar Brasil, é, prefeito? HBB, Habitar Brasil. E eles, por a credibilidade que o governo do Acre, o governo do Partido dos Trabalhadores, da Frente Popular tem, ele foi, deu todo o apoio, e hoje o projeto está sendo concluído. Concluímos até o final dos próximos 30, 40 dias. O projeto Calha Norte, o presidente Tula, quando esteve aqui, falou, Julinho, qual é a prioridade que você tem para Rio Branco? Eu digo, são muitas, mas tem uma que eu quero concluir, que são as grandes avenidas de Rio Branco, como a Sobral, São Francisco, Joaquim Macedo, Barre Jorge Lavocar, e ele bancou esse trabalho através do programa Calha Norte, com a emenda que eu tive de bancada, e foi liberado 10 milhões. Nunca antes se liberou tanto recurso para a Prefeitura, em um ano e seis meses, foi quase 53 milhões que eu consegui de recursos extra-orçamentais do governo federal. Agora consegui o empréstimo da Caixa Econômica Federal, concorrendo com 3.500 municípios, para fazer um novo aterro sanitário em Rio Branco, que vão fazer no quilômetro 22 da estrada BR-364, sentido Rio Branco-Porto Velho. Então eu sou muito grato, acho que eu fui prefeito no momento correto, no momento certo, tendo ao meu lado o governador Jorge Viana, tendo no governo federal o presidente Lula, que conhece o Acre, que apoia o Acre, e quem ajuda. Porque olha, é demagogia, quem fala que consegue administrar bem uma cidade, consegue trabalhar, investir, sem ter o apoio do governo federal, o governo do estado. Ou a gente está antenado, do ponto de vista, do compromisso com a população, do compromisso com o desenvolvimento econômico, a inclusão social, ou você está sendo demagogo. Aquelas pessoas que dizem assim, eu vou resolver todos os problemas do Acre, e dizem de uma forma tão fácil, mas não dizem como vão fazer, porque não é fácil. Eu tenho uma certa experiência de administração pública, eu tenho já 28 anos de administração pública, já fui pro-reitor da universidade, já fui diretor da Faculdade de Economia, já fui secretário do Projeto do Estado, chefe da Casa Civil, muitos cargos. E eu nunca exerci um tão difícil, que exija tanto da pessoa quanto ser prefeito. Porque é o corpo a corpo. Se dá uma chuva, alagastada, e o prefeito é culpado. Se dá uma seca, e tem incêndio, o prefeito é culpado. Se cai uma árvore, derruba um poste, um fio, você tem que desobstruir. Se dá um temporal, ou seja, você é culpado de tudo. Então, nós temos que ter o apoio necessário da população, da Câmara de Vereadores, e do Governo Federal e Estadual, para a gente poder trabalhar. Prefeito, no segundo bloco, nós vamos voltar falando a respeito dessas dificuldades em se administrar uma cidade. Está ok? Ok. O Ideias da Aldeia volta em instantes. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim. Prefeito, nós finalizamos o bloco anterior e o senhor falava a respeito das dificuldades de se administrar uma cidade, da dificuldade do cargo de prefeito. O senhor certamente administra a ponta das políticas públicas. Se o Governo Federal baixa uma determinada política lá em Brasília, é nas prefeituras que isso consegue sentir a temperatura dessa política. Eu lhe digo, na área social, lhe pergunto, na área social, como é que nós estamos, o Governo Lula, que teve tanta expectativa em relação ao setor social, como é que o senhor administra essa política na prefeitura de Rio Branco? Como é que nós estamos? Você falou muito bem que nós que estamos cuidando das cidades de Rio Branco e tem provavelmente muitos amigos prefeitos que estão nos assistindo nos municípios, é no município que as coisas acontecem. O Governo Federal, o Governo dos Estados, lançam um programa, fazem, celebram convênios, aprovam projetos, mas a execução das ações se dá ao nível municipal. É no município que a gente mora, é no município que a gente frequenta as nossas amizades, os nossos círculos de amizade, de profissional, pessoal. Agora, a política social do Governo Lula, e ele teve muita sorte em ter escolhido o ministro com o ministro Patruz Ananias, que tem uma experiência fantástica como prefeito de Belo Horizonte, que criou programas a nível da cidade de Belo Horizonte, que hoje são como os restaurantes populares, por exemplo. Então, hoje, nós temos, só no Acre, eu tenho uma ideia, temos mais de 40 mil famílias que recebem o Bolsa Família. O Bolsa Família, muitos, os bacanas, os que se opõem à política social do Governo Federal, os que sempre estão contra alguma coisa de bom que se faz pelos pobres, é porque conhece o Bolsa Família, quem, a família que teve, muitas vezes, de quebrar um lápis no meio para poder atender a dois filhos para levar o lápis para a escola, ou famílias, como o presidente Lula já visitou no Nordeste, que os pais fazem, servem o almoço às 16 horas para poder não ter que jantar, para a criança depois dormir com a barriga cheia e não pedir a janta. É pessoas que têm a dificuldade tremenda de manter os filhos na escola, porque as crianças têm que ajudar a trabalhar, fazer qualquer trabalho e que é proibida por lei e o trabalho infantil. Então, no Acre, a nossa política social que é descentralizada a nível do Governo Federal, o Governo do Estado supervisiona os 22 municípios e os prefeitos que executam, nós estamos refazendo com muito compromisso. Nós temos aqui, em torno, em Rio Branco, mais de 18 mil famílias que a gente atende do PET, do Bolsa Famílias. Nós estamos com 6 mil crianças que a gente tem o Clube do Talento onde as crianças aprendem a jogar xadrez, a fazer teatro, a tocar violão, a percussão, a capoeira e também, que é o principal que eu acho, que é a orientação para ajudar na tarefa dos deveres de casa. Muitos pais não têm tempo, não têm a qualificação devida para orientar os filhos e esse trabalho do Clube do Talento nós temos os nossos instrutores, os nossos técnicos que fazem esse trabalho. Dá instrução na área de violão, de jogar xadrez, são 6 mil crianças que poderiam estar aí nas ruas e nós estamos garantindo o cuidar dessas crianças para que eles possam frequentar a escola e ter um futuro melhor. Mas se você for olhar na área do campo, olha, não é gratificante, eu fico emocionado quando a gente vai na zona rural e eu já fui muitas vezes acompanhando o guardou Jorge Viana inaugurar a luz do campo. Luz para todos. Luz para todos. É impressionante, eu já vi casos de mulheres que dizem assim, poxa vida, mudou completamente a minha vida aqui. Saí da era da lamparina, e eu já morei em Tarauacá com meu pai com lamparina, com casa coberta de palha, de pachuba e lamparina. Em Tarauacá com meu pai que ainda está vivo, graças a Deus. Então, é você adentrar no novo século com a luz elétrica, como facilita a vida, você pode ter ali a sua geladeirazinha para manter os seus mantimentos, você pode ter ali uma máquina para poder processar a tua produção no campus com um pequeno produtor rural. Se você perceber a questão dos deficientes, dos portadores de necessidades especiais, os programas que o governo federal realizou a nível de Brasil, se você olhar a questão da terceira idade, do estatuto do idoso, é um avanço extraordinário. A prefeitura, inclusive, disponibiliza os centros de referência da assistência social, os CRAS. Nós temos CRAS, que é as casas da família, em cada CRAS desse nós temos o grupo de mulheres, o grupo de homens, o grupo da juventude e as crianças do Clube do Talento. E os nossos técnicos, nossos agentes sociais, que são capacitados, nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogos, temos pedagogos, eles acompanham essas famílias, dão as orientações para essas famílias e com isso a gente faz um atendimento, um monitoramento de todas essas famílias que são beneficiárias dos programas sociais do governo federal e que são descentralizados a nível municipal. Então, é importante que a gente tenha esses programas. Não como uma coisa definitiva, que as famílias tenham que viver definitivamente atreladas, vinculadas a esses programas. O que o presidente Lula... A ideia é o contrário, né? Claro, é você tirar essas famílias do momento de crise, de emergência que eles vivem, das crianças fora da escola, da carência alimentar e da oportunidade que eles possam estudar para adentrar, para buscar uma alternativa melhor de renda e de vida para isso, que é uma oportunidade de trabalho. Prefeito, quando o senhor está nas comunidades, o senhor percebe que os moradores, eles entendem que essa política no plano geral, no plano nacional, consegue chegar ali na ponta, ali na comunidade, esse trajeto é percebido pelos moradores? O senhor consegue ver ou eles ainda têm dificuldade de entender que é por conta de uma política de um governo que aquela ação pública está chegando ali na comunidade? Olha, na prefeitura, a orientação que eu dou para toda a equipe é que a gente sempre saiba pronunciar a palavra gratidão. Tem que estar no nosso dia a dia. E nós somos muito gratos quando a gente consegue recursos para implementar a nível de Rio Branco uma política, principalmente na área social, do governo federal. porque muitos prefeitos e muitos governadores desse país executam programas federais, mas ocultam, omitem o nome do governo federal. Coloco lá uma placa Governo do Estado e está fazendo aquele programa, aquela obra com recursos federais, mas omitem o nome do governo federal. Aqui em Rio Branco nós fazemos diferente. Todas as nossas ações... Aqui no Acre, né? Aqui no Acre, mas a nível de município, todas as nossas ações que a gente faz, a gente coloca lá o nome do governo do Estado do Acre, o nome do governo do presidente, do governo federal, do presidente Lula, quando a gente tem essas parcerias. E isso era feito, inclusive, desculpa interromper, na mesma época em que o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, eu digo porque eu via isso. E isso não era problema para o governador Jorge Viana assumir essa parceria. E de um presidente que ajudou o Acre, mas infinitamente menor em termos de aporte de recursos do que o presidente Lula. mesmo assim, houve a gratidão, porque é muito característica do povo do nosso Estado, do povo acreano, é ser grato àquelas pessoas que nos respeitam, que reconhecem a nossa história, a nossa cultura. Então, essa questão do reconhecimento, nós na prefeitura fazemos. E eu digo aqui para quem está nos assistindo o que nós conseguimos fazer em Rio Branco até agora e quem vem em Zita Rio Branco sabe do que eu estou dizendo, da melhoria da limpeza urbana, da ampliação da infraestrutura nos bairros mais periféricos, mais distantes, com asfalto, com tijolo. Nós tínhamos uma meta de 100 quilômetros durante os quatro anos de pavimentação, ou asfalto ou tijolo. Eu já estou chegando próximo de 70 em um ano e sete, oito meses de mandato. Calçadas que nunca se fez em Rio Branco. Estou sendo processado porque eu estou fazendo calçada, mas em Rio Branco precisa. Eu estou fazendo calçada pensando principalmente as crianças, os portadores de necessidades especiais, as pessoas da terceira idade, porque nós temos ruas com caixas estreitas, um tráfego imenso de carros, de motos e de bicicletas e nós precisamos de ter um local adequado para as pessoas caminharem. Então, eu digo, aqui no Acre, nós temos feito isso graças ao apoio que eu tenho tido do governador Jorge Viana e tenho uma certeza absoluta que vou ter eu só não, eu e os demais prefeitos do Estado com também o apoio do governador Arnobio Marques, o Binho, na sua próxima gestão. Porque o governador Jorge Viana tem feito convênios com os prefeitos independente de cores partidárias. E a nível de governo federal eu tenho testemunho de todos os prefeitos de que toda vez que a gente vai a Brasília nós estamos bem recebidos nos ministérios. Obviamente, quando você leva projetos bem elaborados é mais fácil de ser liberado dos recursos. Não adianta você ir lá com muita conversa dizer apenas que é da frente popular e sem ter um projeto. Quando você tem um projeto bem elaborado e você tem um apoio da bancada é fácil você conseguir os recursos porque os recursos existem. Agora são poucos, são mínimos para atender o Brasil todo. Nós temos 5.562 municípios brasileiros e os 22 municípios do Acre não tem o que reclamar do apoio do governo federal porque nós somos sempre contemplados com recursos de vários programas na área da infraestrutura, do saneamento e dos programas sociais. Prefeito, nesses dois anos, praticamente dois anos de mandato do senhor na prefeitura de Rio Branco, quais foram as principais mudanças que o senhor conseguiu implantar na área de educação e que relações essas mudanças tem com o governo federal? Nós fizemos uma... Na Constituição Federal diz que a responsabilidade pela educação infantil é dos municípios. Em Rio Branco isso não ocorria. A maior quantidade de crianças na área da educação infantil estava sob a responsabilidade do Estado. O município não assumia. E nós fizemos um convênio com o secretário de educação do Estado, o Arnob, e o Binho. Então nós ampliamos de 12 mil e 700, 12 mil e 800 crianças para 36 mil crianças. Então hoje nós temos sob a nossa responsabilidade 36 mil crianças e toda a educação infantil do município de Rio Branco está hoje sob a nossa responsabilidade. Isso deu um encargo imenso do ponto de vista de custos, de despesas, mas nós entendemos que quando se trata de educação nunca nós podemos considerar despesas ou custos. É investimento. Nós estamos investindo no futuro dessas crianças, estamos investindo no futuro do Acre. Então estamos trabalhando também na reforma e ampliação de todas as escolas. Porque nós tomamos uma decisão. Todas as escolas do município que serão reformadas ou construídas, elas terão que ter uma sala de leitura, uma biblioteca. Essa é uma decisão que eu tomei no primeiro dia de governo e não vamos abrir mão. Porque eu fico triste quando a gente adentra em uma escola, seja pública ou particular, que muitas vezes os livros não existem ou são guardados na sala do diretor, a criança não tem um espaço adequado para leitura e não há um programa de incentivo à leitura. Então nós temos no Multimeios, que é uma área que nós temos na Secretaria Municipal, toda uma atividade, um programa voltado para o incentivo à leitura, o estímulo da criança adentrar no mundo dos livros. Nós temos em cada escola que nós estamos construindo ou reformando, nós estamos construindo uma sala de leitura adequada com a bibliografia que os professores indicam, se a educação infantil tem ali as almofadas, tem todo o ambiente adequado, para ser uma coisa agradável, e também nós estamos com o trabalho de qualificação, de capacitação dos nossos professores. Além, desses dois últimos anos, nós temos tentado recuperar muitas perdas salariais que os nossos professores tiveram ao longo desses últimos oito anos que a prefeitura estava sendo administrada. É claro que não está nem o ideal que eles querem, nem o que a gente sonha, mas é o dedo das disponibilidades que a prefeitura tem. Mas nós temos hoje o secretário, o professor Massim Ficuri, ex-reitor da Universidade Federal do Ar, que montou uma equipe muito eficiente e nós estamos trabalhando para que a gente possa, nesses quatro anos, plantar sementes que sejam duradouras. Isso que é importante. Prefeito, para finalizar essa nossa conversa, o senhor hoje está com uma popularidade muito alta na cidade de Rio Branco, uma aceitação da sua administração muito grande, talvez chegue a 50%, mais de 50% com ótimo. 17% de ótimo, 53% de bom, que dá 70% e 18% de regular, que dá 88% se somar os três. O senhor acredita essa popularidade, essa aprovação desse projeto? Há essa possibilidade de ampliação na base de sustentação na Câmara dos Vereadores? Há alguma relação? O senhor hoje está com quantos vereadores que lhe apoiam? Nove, dos 14 são nove. Pode ampliar isso? O senhor relaciona isso com essa aceitação do seu mandato? Não, eu acho que faz parte da generosidade do povo do nosso município. Eu, às vezes, fico surpreendido porque ainda há tanto que se fazer pelo nosso município e o que a gente tem feito é com muito esforço, com muita dedicação, mas com um toque especial de amor por essa terra. Eu digo que acho que a população está sendo muito generosa com a gente, porque se você vai nos bairros, nós temos trabalhado muito, mas eu reconheço que ainda falta muito. E eu posso garantir a você que essa aceitação, esses índices que o Ibope fez aqui no nosso município, só aumenta a nossa responsabilidade. Imediatamente, eu reuni a equipe e disse, olha, que esses indicadores sirvam para que a gente assuma cada vez mais os nossos compromissos de transformar esse Rio Branco num município muito melhor para se viver. E nunca como para a gente ficar agora, então vamos agora nos alegrar por esses indicadores. Eu acho que a pesquisa é um momento, é um retrato daquele momento, mas que nos deixa confiantes de que a gente pode avançar muito mais no nosso trabalho. A maior pesquisa que eu tenho é você dormir com a consciência tranquila do dever cumprido. E eu devo muito também aos vereadores que nos apoiam. Porque eles não estão apoiando o prefeito Angelim. Eles estão apoiando a cidade de Rio Branco. E eu sempre digo isso. O compromisso de vocês deve ser com a cidade. Se o projeto que eu mando para a Câmara ele for de encontro ou ele for conflituoso com os interesses da cidade, eles têm todo o direito de votar contra. E graças a Deus, quando a gente manda um projeto que é amplamente discutido com a comunidade, como foi o plano diretor, foi aprovado por unanimidade. Os 14 vereadores aprovaram. Não houve um questionamento. Porque foi amplo. Foi audiências públicas, foi reunião nos bairros, nas igrejas, nos sindicatos. Foram mais de quase 3.500 pessoas, lideranças, que discutiram. Votar contra ali seria votar contra a própria comunidade. Exatamente. Então nós temos tido uma relação muito amistosa, muito próxima com a base de apoio e uma relação muito respeitosa com a oposição. Que é necessária. Faz parte do processo democrático. mas é importante que a gente está consciente de que a gente tem um caminho ainda muito longo a percorrer em Rio Branco que ainda falta muito de fazer. Agora, o que fizemos, fizemos bem feito e fizemos com compromisso de atender as expectativas da população. E com ajudas, né? E com a ajuda do governo federal, do governo do estado e principalmente da bancada federal. Olha, a gente tem que reconhecer isso aí. Essa nossa bancada é federal de apoio ao governo do estado tem dado um apoio muito grande a todos os prefeitos. Quando eu vou a Brasília e nunca vou só, a gente vai em um grupo de prefeitos, tem aberto as portas dos ministérios para a gente. Muitas vezes a gente não consegue todos os recursos que a gente quer, mas sempre a gente consegue alguma coisa e mediante bons projetos. No dia desse, o ministro disse assim para a gente, o vice-presidente da República, que foi ministro da Defesa, agora o José Alencar, ele disse assim, quando o projeto é do Acre, a gente diz logo, opa, aí é coisa séria. Aí tem seriedade. Isso é muito bom. Isso é gratificante para nós acrianos. Porque a gente sabe que tem reconhecimento do governo federal e de pessoas como José Alencar, que foi o ministro da Defesa, o vice-presidente dos maiores empresários desse país. Se fosse dito por apenas um ministro que é ter uma carreira política, vive só da política, mas foi dito por uma pessoa que conhece o setor público e o setor privado. E um homem do gabareto, do porte, do vice-presidente da República. Prefeito, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e contar com ela em próximos encontros para a gente falar um pouco mais a respeito de Rio Branco. Muito obrigado, eu fico muito contente em falar para você que está nos assistindo e dizer que esse é o momento da gente fazer nossas escolhas. e o Acre é um estado que Deus tenha abençoado muito. Primeiro, pela sua história de sermos acrianos por opção. Segundo, por termos tido a oportunidade de alcançar uma maturidade política que hoje faz com que haja essa unidade, essa união em torno dos objetivos, dos compromissos do nosso estado. E que a gente tem certeza absoluta que o Acre vai caminhar nos próximos quatro anos com o Binho, dando continuidade desse trabalho fantástico que o Jorge Viana tem feito. E que a gente tenha que também externar aqui nossos agradecimentos a você e a toda a equipe da Ideias da Aldeia por essa nova oportunidade. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, prefeito. E esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia e contamos com ela no próximo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.